Fala galera! Beleza? Solano Games na área trazendo para vocês aqui uma batalha no The Witcher 3 contra o Feturo na dificuldade Marcia da Morte sem sofrer nenhum dano. No caso, sofre hit, mas não sofre dano. Vocês vão ver no gameplay aí que useu o quen para que não sofresse o dano. Beleza? Mas no caso é sem danos, então isso é o que está valendo. Então se não é inscrito, já se inscreve aí e deixe já para apoiar o canal. E agora vamos para o gameplay aí. Ótimo! O cheiro do Cetúlio atrai o urso. É muito ruim! Levante! Vá, 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 vai! Vá! Bosta! Vá, vá! Tchau, tchau. 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 Tchau.